Saindo aqui da loja do Inter, né? Vim comprar uns presentinhos aqui pra piazada, ó. Até pra nenê da Natália que tá pra nascendo. Já comprei aqui algo pra ela, entendeu? Estamos aqui no Beira-Rio hoje, ó. Dia 18 de 6 de 2021, no Beira-Rio. Estamos saindo agora daqui. E atrás tá a estátua do Fernandão, esporte clube internacional. Gigante da Beira-Rio, ó. Aqui, ó. Dale, dale, Inter. Tá pisando o Abelão de volta aqui no Inter. É isso aí.